E no início do ano, muita gente quer fazer uma limpeza geral nas gavetas. Aí começa a jogar aquele tanto de coisa fora, né? Minha mãe mesmo é mestre em jogar papelzinho fora. E às vezes é um papelzinho importante, é o comprovante de pagamento do IPTU, declaração do imposto de renda, conta de água, condomínio, cartão de crédito. Você costuma fazer isso? Dá aquela geral e às vezes joga sem saber o que está jogando fora? Será que a gente pode se desfazer desses comprovantes? Quem vai tirar essa dúvida pra gente é a advogada tributarista Bianca Viana, que já está aqui comigo. Bom dia, doutora Bianca. Conta pra gente, a gente pode sair jogando esses papéis fora ou não? Bom dia. Então, é algo que surge sempre uma dúvida, porque depende também da relação. Em regra, o prazo para se guardar, um prazo que é necessário, que tenha uma cautela de guardar os comprovantes de pagamento e os documentos é de até cinco anos. Principalmente aquelas contas ali de despesas básicas, água, luz, energia, IPTU, cartão de crédito. Justamente porque ali é um prazo que o credor pode cobrar alguma dívida, pode questionar. Isso evita ali algum problema de questionamento de pagamento ou não daquela fatura. Existem também algumas outras exceções, porque deve guardar até por um prazo um pouco maior ou menor, mas em regra seria cinco anos para guardar ali aquelas faturas. Uma questão importante é que o consumidor pode solicitar uma declaração anual. Então, isso facilita para não ter que gerar, não ter que guardar comprovantes mensais durante vários anos. Pode solicitar. Na verdade, os fornecedores, os prestadores de serviços públicos ou privados têm a obrigação de entregar essa declaração anual para o consumidor, para que ele tenha uma quitação de débitos referente ao ano anterior. E com relação a demais contratos, por exemplo, como de aluguel, é necessário que o inquilino guarde ali os comprovantes de pagamento durante todo o período de vigência do contrato. E quando encerrar o contrato, do mesmo modo, ele pode pedir um termo de quitação integral, então, guardar aquele termo de quitação por mais três anos ainda no mínimo. E outros contratos de pagamentos continuados de prestação, o ideal é também que sejam guardados os comprovantes ou declarações de quitação durante todo o período de contrato e por mais cinco anos após o término do contrato. Bianca, toda empresa tem que oferecer para o cliente essa declaração de quitação anual? E aí, a partir do momento que a pessoa tem essa declaração, ela pode jogar fora aqueles comprovantes do ano todo e ficar só com a quitação? Sim, a declaração anual, ela substitui os comprovantes de pagamento e existe uma lei, inclusive, que determina que os prestadores de serviço, seja empresa pública ou privada, têm obrigação de dar essa declaração. Agora, com relação aos comprovantes de pagamento, há muito tempo atrás, o pessoal tinha o hábito de ir à lotérica, fazer o pagamento, anexava ali, muita gente ainda faz isso, né, gente? Mas a maioria das pessoas hoje paga pela internet, pelo celular, e aí esse comprovante acaba ficando ali no extrato bancário, isso serve também como comprovante? Aquele extrato, por exemplo, há três anos atrás, eu vou lá no meu extrato bancário e vejo que paguei aquela conta de 100 reais. Ok, isso serve como extrato? Comprova que eu paguei? Então, quando o pagamento é realizado ali diretamente de forma online ou no caixa eletrônico, você pode solicitar também o comprovante de pagamento. Então, assim, por mais que ele conte ali no extrato, o comprovante de pagamento, ele existe e ele vai estar arquivado ali junto à instituição financeira. Então, o ideal, na verdade, é o comprovante. O extrato serve de prova, mas ele não tem todas as informações necessárias que comprovam o pagamento ali com os dados do boleto. O ideal seria se a gente conseguisse imprimir toda vez que fizesse o pagamento, mas ninguém faz isso, né? Infelizmente. Ou guardar de forma eletrônica também. Exato, faz uma pastinha ali no celular e vai guardando tudo. Bianca, obrigada pelas informações importantíssimas, viu? Bom dia. Bom dia, obrigada pela participação. Obrigada, tchau, tchau.